Boa noite rapaziada E aí gente Tá fraquinha hein Boa noite galera Seguinte Esse é o último show da noite Mas a virada cultural aqui no CCJ Continua amanhã A partir das 10 horas a gente vai ter a viradinha Uma programação toda infantil Traz a criançada Traz a família, a galera, traz todo mundo Amanhã A hora já tá chegando Amanhã a gente vai ter a Tereza Tereza Gama Com um Gerais E exaltação A Flora É com um imenso Prazer, imensa satisfação Que o Centro Cultural da Juventude Rúdio Cardoso Recebe Flora Marcos Aplausos 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 Eu quero ouvir você Toda vez que eu me repito um vacio Eu venho pensando no lugar Talvez eu esteja perdendo o ruído Quero ouvir mais alto aí, CCJ Tá muito barulho para Floravoto Vem, vem, vem Ela quer ser minha namorada Vem me pedindo pra sair comigo Eu faço meu dever de casa Ela divide o tempo dela comigo Ameaça me dá porrada Toda vez que eu me repito um vacio Eu venho pensando no lugar Talvez eu esteja perdendo o ruído Ela quer ser minha namorada Vem me pedindo pra sair comigo Eu faço meu dever de casa Ela divide o tempo dela comigo Ameaça me dá porrada Toda vez que eu cometo um vacio Eu fico pensando no lugar Talvez eu esteja perdendo o juízo Mas a verdade é que já faz um tempo Que eu já tenho um compromisso Vou ligar o carro Atravesso a cidade de noite Fumando e te ouvir Você é tão linda Eu aqui tão na minha Só que te esquecer não consigo Tudo fica bonito Quando acompanhado do brilho do seu sorriso Não posso me envolver Mas já estou mais do que confido nisso A tarde me desolarada Quando você viveu Eu também te vejo Arrumei caô na quebrada Da última vez que eu passei Você não merece mancar E eu só quero ser seu melhor amigo Eu fico um caipão sem te ver Mas esse amor permanece A noção de amor mudou Desde que você subiu Mas é tipo um castigo Conviver com esse desejo contigo Eu passei toda essa noite Sonhando que você sonhava comigo Eu tento esconder Mas o fato é que eu quero ser seuzinho O mínimo é pra poder te ver passar Quando você for sair Eu quero te levar num voo Junto com as borboletas e os passarinhos Meu tapete é mágico E quem tenta puxar só pode ser Eu sou filho Eu sou filho Ela quer ser minha namorada Eu me fico e quem precisa sair comigo Eu faço meu dever de casa Ela divide o tempo dela comigo Ameaça muita porrada Toda vez que eu come Eu comentei um vacio Eu fico pensando na casa Talvez eu esteja perigando o juízo Eu quero ser minha namorada Eu me fico e quem precisa sair comigo Eu faço meu dever de casa Ela divide o tempo dela comigo Ameaça muita porrada Toda vez que eu comentei um vacio Eu fico pensando na casa Talvez eu esteja perigando o juízo Eu faço meu dever de casa Na responsabilidade de ser quem somos O que confere em quem nós realmente somos Hoje eu te trouxe a passagem, velho, mas o meu sonho Minha sorte de viver, devo parar e vamos E a consciência diz que estamos errando Coração te exige pra continuar pulsando Que ninguém tenha tempero e o maior em Deus E a força dessa união diz pra eu seguir te amar Diz pra eu seguir, diz pra eu seguir te amar Eu não fui programada pra jogar seu jogo Mas tô contando as horas pra te ver de novo Parando as horas pra te ver Parando as horas Eu não fui programada pra jogar seu jogo Mas tô contando as horas pra te ver de novo Parando as horas pra te ver Parando as horas Parando as horas Parando as horas A rua onde eu moro foi feita pra você também Venha me visitar e traga suas coisas no trem Sou feita dessa paixão que não me convém Mas é você quem quase sempre convém Queria poder te levar sem perguntar de quem É com você que eu vou onde eu posso te amar Chamar de alguém Eu paro no tempo e vou no pau pra enquanto você vem Você vem quando vai me perguntam se consigo ou tá sem Sem possuir Eu fui E a força que eu saio 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 Eu não fui programada pra jogar seu jogo Mas tô contando as horas pra te ver de novo Parando as horas pra te ver Parando as horas Eu não fui programada pra jogar seu jogo Mas tô contando as horas Mas tô contando as horas pra te ver de novo Parando as horas pra te ver Parando as horas Parando as horas Aquaman Parando as horas Tchau, tchau.